Fala essa galera aí A aquisição nova aí 2.6 USB 850 Aí aqui pessoal, seguindo Aqui tá com um Sub-600 de 18 Oversalde e aqui um Unigaus Sub-800 Aqui tá 2 de 12 Que foi uma cagada que eu fiz 2 de 12 KBS 250 RMS, aqui é 2 TI QVS O VPK30 No momento tô usando esse bichinho aqui De 1000 RMS da D-Class Pra puxar os 2 graves O meu DJ aqui Pôo estouradão Tô usando a mesinha da extrema analógica Tô usando um processador Os textos Lembrando, essa galera aqui, esse processador É só pras altas Por enquanto não tô usando aqui, vou fazer um teste Que eu tenho um aplicador caseiro De 400 pro canal E tenho Uma Signus da KPM800, tudo original Vou fazer um teste e botar ela nos graves Pra ver se ela dá conta Porque aqui rende legal Vou mostrar daqui a pouco a vocês Vou mostrar agora a vocês A frente dos amplificadores ali Olha isso aí galera No momento tá desligado Aqui é um É um caseiro, né? Com a frente do BX Aqui é 400 pro canal Aí eu tô usando aqui Um canal, dois Alto-falantes E outro canal, dois TI Solta aí DJ Bora abrir É pressão pessoal Que capim Pra não Acorda E aí